salve salve rapaziada como é que cês tão na paz e sou de boa em mim novamente é o seguinte galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como faz o download do ragnarok origem está a como tá com o pessoal também do colômbia live está tendo essa dificuldade mesmo conseguindo baixar e toda vez tem que falar e tal explica para fazer um vídeo vai ficar muito mais fácil vou ensinar a fazer o download no melhor do celular eu só não consigo ensinar no eo s mas tem todo um cronograma certinho eu vou deixar a inscrição pra você pro s quem joga de o s sabe que o programa é esse que eu vou tá falando que é tático alguma coisa e você vai conseguir baixar os links estão todos atualizados e se você tiver qualquer problema com o link vai ter o link do grupo do whatsapp do origem está e também lá tem o discórdia tudo certinho todo está na nossa inscrição aí e no nesse grupo do atrapalho que eu criei é para entrar com a idéia aprender o game junto lá criar uma comunidade de ragnarok origem pra gente lá beleza então se você quiser fazer parte dessa segura do whatsapp vai estar na descrição aí pra vocês e lembrando que eu faço live de segunda a sábado tá segunda a sábado do meio dia às 17 horas é nós estamos juntos e bora pro vídeo vamos lá pessoal uma das primeiras dicas que eu quero dar pra vocês é que tudo o que você for envolver de apk é né porque você vai usar no seu emulador em si né deixa eu mudar aqui porque a televisão exatamente o que eu tô fazendo ok beleza a tem duas maneiras você pode baixar o apk por fora na sua página internet e depois você vem na ferramenta né da ferramenta do seu emulador que você pode estar baixando o apk ou no caso é que você pode estar abrindo uma página de internet ó vou abrir o navegador de internet aqui isso para o emulador tá rapaziada abrir abrir fechei aqui beleza agora vem aqui vou copiar e colar o link que vocês vão ter vocês vão ter na minha live vão ter tudo isso aqui é o grupo discord de origem mas depois eu passo pra vocês tudo tranquilo vou fazer o que ó apertei o enter começou a baixar olha que beleza começou a baixar fazer o download aqui do apk dele esse aqui é tipo instalador então tá baixando instalador e depois ele vai baixar dentro do jogo há uma dica pessoal também no link na descrição vai ter o grupo do facebook oficial do ragnarok origens e o grupo a também do discord deles e uma coisa que eu quero deixar bem claro eu gosto de falar no vídeo acho importante falar aqui também esse ragnarok origens é um servidor private beleza quero que vocês tenham ciência disso beleza abri aqui o apk vou fazer a instalação e aqui vamos começar a instalação do game tá beleza vou abrir aqui foi abrir e mesmo qual emulador você usa eu uso o ld player 64 bits o link na descrição também vai estar o download de simulador beleza qual melhor morador olha eu estou usando ld player 64 bits não estou tendo estresse com ele meu jogo não caixa tá tudo lindo maravilhoso então não sei se vai continuar isso aí pra vocês também pessoal enquanto está fazendo o download aqui tá eu vou ir para o celular e vamos aprender a fazer no celular também beleza pessoal estou com o celular aqui na mão tá e qual é o que você vai fazer se vai abrir a página internet sua pode ser o google chrome que tiver aí pode colocar aqui pode colocar direto na pesquisa de web mesmo vem aqui copia e cola o link copiou e colocou o link coloca para fazer a pesquisa coloca para fazer o download download aqui embaixo cliquei ele começou a fazer o download aqui fez o download do apk é a mesma coisa do celular do do anulador tá esperar para mostrar para vocês o que vai acontecer e expliquei vai começar a instalação e instalei demonstrou que foi seguro abri o aplicativo tranquilamente arrumar a tela para vocês e aqui ele vai começar a fazer o download no seu celular eu reparei que o download no celular está demorando um pouquinho mais mas eu acho que deve ser por conta do meu wi-fi não está tão bom mas não no emulador está baixando rapidão beleza pessoal então esse é a primeira parte agora quando o jogo tiver baixado eu trago explicando para vocês como vocês vão criar uma conta também fica na dúvida de como criar uma conta e tal beleza pessoal terminamos o download e vocês aprenderam a baixar no no android aprender a baixar no emulador tá agora vou falar um pouquinho mais como é que você vai fazer o do sua criação de conta infelizmente nesse primeiro momento eu não vi nenhuma informação para trocar login e senha então salve o login e senha que você quiser em algum lugar e futuramente você precisar você pode mandar mensagem para o suporte que eles trocam a senha para você eu acredito que eles disseram que na próxima atualização que fizeram já vão arrumar isso de ficar aparecendo seu login e senha na tela então você que faz lives e toma cuidado para não vazar o seu id aqui porque senão tem que pedir para ele mudar lá e vai que até lá os caras quebraram seus itens e tal então tomem cuidado beleza como é que eu vou criar o login e senha vamos lá criar qualquer nome é tio patinhas tio patinhas ea senha do tio patinhas é 1 2 3 4 5 6 pronto e aqui eu vou criar aqui a a conta entendeu eles vão estar falando tudo certinho você vai criar a conta entrei lembrando que só tem um servidor rapaziada não tem vários servidores tá então tá todo mundo juntão e aqui você vai criar sua o seu personagem vai jogar com ele e vai crescer junto com eles tá aí mme como é que faz para baixar no ios vamos lá eu não tenho o s eu só tenho android então não posso te ajudar nessa ferramenta mas eu tô seguindo um padrão que eles colocaram de ferramenta passei com meus amigos que jogam no s e está funcionando tudo normal tá que você vai fazer vai pegar o link do oeste está na descrição você vai acessar o link através do safira e requer e querer o teste fight e pelo teste fight também está o link na descrição do app você vai conseguir estar baixando a esse jogo aí no seu ios tá pessoal que já joga no s com certeza já deve ter essa esse time fight aplicado o safira então nem sei o que essa filha não sei o que é ti teste fight mas tá tudo certinho os links aí para você tá fazendo esses downloads beleza lembrando pessoal faço live de segunda a sábado do meio-dia às 17 horas tá então pode colar com a gente aqui se tiver alguma dúvida sobre o game a gente vai trocando ideia vai jogar junto tá uma resenha muito legal está jogando com os inscritos porque eu preciso que vocês venham porque a gente vai começar a fazer sorteios na live beleza então rapaziada cola na live com a gente está com as metas ali batendo as metas eu vou estar fazendo sorteio de eu chamo de kit cat eu não sei que o nome do cast do jogo não é kit cat tá mas eu chamo de kit cat pronto vai estar sorteando kit cat na live mano então cola aqui vem jogar com a gente troca ideia pega conhecimento passa conhecimento também se tiver alguma alguma coisa importante que você quer passar na live ensinar para rapaziada você me passa faça um vídeo a gente ensina rapaziada também está uma resenha muito legal estar jogando esse game com vocês beleza e lembrando para esse ano todo tipo de lançamento eu vou estar trazendo para vocês uma live e umas primeiras impressões sobre o jogo então essa semana tem jogo novo para a gente testar aí em uma live e trazer um vídeo de primeiras impressões para vocês beleza é nóis tamo junto até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.